Fala família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Alvo e Verde e o nosso giro de notícia desta quinta-feira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vitória do Verdão tem clube europeu monitorando a situação do Abel Ferreira Palmeiras renova com cria da base e tem muito mais, então fique no vídeo até o final para vocês não perderem nenhuma informação, mas não se esqueçam, se inscreva no canal deixe o seu like e ative o sininho de notificações, não esqueça de comentar também as informações aqui no vídeo porque a participação de vocês é sempre muito importante, então sem mais enrolações, sem mais blá 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 vamos chamar a vinheta Palmeiras, 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 Palmeiras 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 que na noite de ontem venceu a Ferroviária por 2x0 fora de casa, um gol para cada tempo, um gol do zagueiro Murilo e um gol do atacante Breno Lopes, ó predestinado o Abel Ferreira que nesse campeonato paulista vem mesclando bastante dando oportunidades ao Jailson, o Atuesta, o Navarro é isso aí Abel, vamos rodar esse elenco aí e vamos pôr esses jogadores para jogar jogadores que geralmente não tem muita sequência nos outros campeonatos Palmeiras que é invicto no seu grupo 4 vitórias, 1 empate, 13 pontos Palmeiras que com time misto nada de braçada no paulista somos líderes e vamos ganhar esse paulistão o atleta e hoje treinador da Ferroviária, o Elano enalteceu a qualidade do elenco do Palmeiras veja só o que ele falou na coletiva nós não estamos tendo oportunidade contra um time que se chama Palmeiras que é um time que tem um elenco de 26, 20, 30 atletas do mesmo nível contra o Red Bull nós tivemos a maior posse de bola e 25 finalizações e 15 no alvo contra a Ponte Preta a mesma coisa só que o que pesa é a gente não ganhar o jogo hoje nós jogamos com uma equipe há uma semana atrás eles estavam disputando a final do campeonato mundial contra o Chelsea independente dos nomes que jogam são jogadores que fazem parte de um time campeão ser um time bicampeão da Libertadores não é simples criar e chegar para finalizar todo momento na cara do goleiro e a Comebol divulgou em suas mídias que a transmissão da final entre Palmeiras e Atlético Paranaense da Recopa Sul-Americana será pela Comebol TV tem que colocar um narrador bom e também comentaristas de qualidade em Comebol e o que mais me chamou a atenção é que o Atlético Paranaense divulgou os valores do ingresso dos visitantes ou seja, quem sai daqui e vai torcer pelo Palmeiras no primeiro jogo da final está 300, pila e meia, 150 ah, vai roubar o diabo, está louco, Atlético muito caro, eu nunca vi um ingresso é final de Mundial, de Copa do Mundo é? ou de Recopa? para com isso, Petralha vocês estão de brincadeira, né? e o Palmeiras que renovou o contrato do meio campista Patrick de Paula ele que pelo Palmeiras tem 100 jogos, 61 como titulares 8 gols e 4 assistências ele que vem tentando reconquistar o seu espaço ele tem muita qualidade ele é campeão da Libertadores, Paulista, Copa do Brasil ele já é um multicampeão e é muito jovem ainda a gente sabe que o Patrick de Paula tem muita qualidade mas precisa colocar a cabeça no lugar, moleque você sabe jogar, é rápido bate bem de fora da área sabe cobrar pênalti sabe fazer aquele zagueiro box to box que eles falam hoje em dia, né? que é o de área a área tem força física é o Patrick, põe a cabeça no lugar e o contrato dele que se estendeu até 2025 então sucesso, moleque continua voando no Verdão e o Benfica de olho no Abel Ferreira isso já faz um tempo o Abel Ferreira que já foi monitorado já foi sondado por clubes do Oriente Médio ele sempre fala não, não, quero ficar, quero ficar então acorda a diretoria vamos renovar logo o contrato desse homem o contrato da Abel Ferreira que vence o final deste ano ou seja, no meio do ano ele já pode estar assinando um pré-contrato com outra equipe e o Benfica está de olho sim após a saída do JJ que levou um pé na bunda que todo mundo achou que ele era o rei que ele era o melhor então lá no Benfica ele levou um pé na bunda a equipe do Benfica o clube do Benfica promoveu o Nelson Veríssimo que era o treinador da equipe B deles então eles estão monitorando treinadores pelo mundo e o Abel Ferreira é um nome muito cotado e o problema disso é que a multa rescisória da Abel Ferreira é baixa é cerca de 2,5 milhões de euros isso dá cerca de 14,2 milhões de reais ou seja, abre o olho o Leila Pereira a diretoria, todos que te acercam porque nós não podemos perder o Abel Ferreira até porque não tem nenhuma peça de reposição haja vista que o Atlético perdeu o cu que demorou pra caramba pra trazer o maluco aí então abre o olho e vamos renovar com o Português porque hoje o Abel Ferreira é o maior treinador sul-americano aqui então nós devemos valorizar o que temos porque depois que perde começa a chorar aí vai ao mercado tem que pagar muito dinheiro pra cara que não ganhou bosta nenhuma então galera não se esqueçam se inscreva no canal deixa o seu like ative o sininho de notificações ótima quinta que Deus abençoe tamo junto e avante palestra e vamos que vamos pra sabadão pra mais uma vitória